Pira-me, pira-me, pira-me Pira-me, 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 pira- O nariz foi para o nosso tempo, o ágil é o chicanão, para o mananço, para o chicanão. Lá becky fi amon dao Vê tík bala nui kharu për tí Chou li fi amon dao Vê tík bala nui kharu për tí Mamáku moj bété Same waar iré tík bala nui kharu për tí Si më karikqué ke sa më p'ti káfé Soud drin moké Kav aí baku j segment . 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 Transcrição e Legendas Pedro R.